Esse produto em forma de gel de cores branquiçada é o polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA. Indicado no passado para fazer preenchimento no rosto de doentes de AIDS por causa dos efeitos dos medicamentos, o PMMA se transformou no queridinho das clínicas de estética, que fazem harmonização. O PMMA são micropartículas plásticas misturadas com gel, que após a aplicação não tem como ser retirado. Apesar de condenado por várias entidades médicas, o polimetilmetacrilato é usado livremente em aplicações do rosto e principalmente nos glúteos. A divulgação com a promessa de resultados milagrosos é feita livremente nas redes sociais. Preocupadas com o uso indiscriminado do produto e o aumento no número de casos de deformações e até mortes de pacientes, várias entidades médicas declararam guerra ao PMMA. Cirurgiões plásticos, dermatologistas e até especialistas em doenças renais alertam para o perigo do produto. O CREMESC já entrou em uma solicitação junto à Anvisa, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia, todos solicitando para que esse produto, porque existem outros produtos que podem ser mais adequados para o paciente poder utilizar isso, então não tem necessidade de utilizar um produto que é permanente e que pode causar esses problemas a longo prazo na vida do paciente. Já esse médico goiano, que atende várias celebridades, admite que, apesar de criticado pelos colegas, utiliza o PMMA para fazer harmonização nos glúteos e no rosto dos pacientes. Rogério Cardoso, que é conhecido nas redes sociais como Dr. Bumbum, contesta as críticas dos colegas contra o PMMA e afirma que, por trás da polêmica, está a reserva de mercado e interesses comerciais por parte de fabricantes de produtos médicos. É um preenchedor bioestimulador, estimulador de tecido, que tem a característica de ter longa duração. Então, se eu acabo denegrindo esse produto para que estimule a população a usar os preenchedores temporários, eu tenho recorrência desse paciente ao consultório e ele vai gastar mais com o médico, a indústria também que vende, vai vender mais. Então, eu vejo uma fé, desinformação e interesse comercial em cima desse ataque, dessa perseguição em cima do PMMA e dos profissionais que trabalham com ele. Rogério Cardoso afirma que, assim como o fenol utilizado em procedimentos estéticos, o PMMA vem causando muitos problemas nos pacientes por causa do uso inadequado, feito em clínicas clandestinas e procedimentos feitos por pessoas que não têm qualificação para manusear o PMMA. O profissional desqualificado, o profissional não conhece a técnica para poder realizar o procedimento, na maioria das vezes em algum lugar clandestino, sem alvarada vigilância sanitária e sem todas as recomendações que é necessária para realizar um procedimento com segurança e, principalmente, manipulação do produto utilizado ou enganação do paciente, que é uma vítima, em relação ao produto utilizado. Fala que vai fazer um produto e utiliza outro. Na maioria das vezes, os produtos clandestinos, silicone industrial ou hidrogel, óleo mineral, o pessoal usa muito óleo mineral em academias. Então, e a questão também, a aplicação de qualquer preenchedor deve ser com cânula e não com agulha. Na maioria desses procedimentos, esses profissionais que não têm habilitação e nem qualificação, registro em conselho algum, eles não podem nem comprar as cânulas e aplica com agulha. A agulha pode perfurar algum vaso, fazer algum trauma e gerar um processo infeccioso ou até um êmbolo, né? Pode ser o que aconteceu com essa mulher de 61 anos, que vive uma mistura de revolta, arrependimento e frustração por ter feito harmonização em duas clínicas de Goiânia. Atraída pelas postagens em redes sociais que prometiam verdadeiros milagres, a mulher fez harmonização nos lábios e nos glúteos. Com uma dentista, ela fez outros procedimentos que deixaram cicatrizes e marcas em volta das orelhas e no pescoço. Não consigo levantar o pescoço direito, meu rosto tá torto, todo cheio de... Tem dificuldade pra comer? Eu não consigo abrir muito a boca. Onde que dá pra ver o PMA? Dá pra sentir? De que forma? Dá. Você segura, você sente o PMA. E os granulados? Hoje não tem granulado, tem uma fibrose. Aqui é onde fez a depressão, tem a depressão aqui e aqui fibrose do produto. Hoje você tá com problemas nos glúteos e na boca também. É, porque o que acontece? A minha boca, você tá vendo aqui, que tá com depressão do lado. Estou com essa outra depressão por cima. Sinto muita dor nos glúteos, né? Não deu inflamação, mas eu não sei até quando vai isso. Você não gostou do resultado? Não, não ficou disforme. Os procedimentos nos lábios e nos glúteos foram feitos numa clínica de estética que fica na região sudoeste de Goiânia. Os procedimentos foram feitos pela dona da clínica, que se apresenta nas redes sociais como especialista com mestrado internacional em medicina estética. Ela não é médica. A vítima que trabalha na área da saúde confirma que as três aplicações nos glúteos foram feitas com polimetilmetacrilato, o PMMA. O primeiro procedimento nos lábios e nos glúteos teriam sido feitos pela dona da clínica. Eu passei umas mensagens no WhatsApp pra ela, perguntando se não faria mal, se tinha problema e tal. Se dava certo. Ela tava procurando modelo pra fazer a harmonização de glúteo. E eu falei que gostaria de fazer. Conversei com ela, tudo. Ela falou que não teria problema nenhum que o produto é reconhecido pela Anvisa. Como a primeira aplicação do PMMA nos glúteos não teria surtido efeito, a mulher reclamou. E a dona da clínica a convenceu a fazer uma segunda aplicação. Desta vez com um homem que se apresentava como doutor Leandro. Ele atendia na mesma clínica. Dias depois da segunda aplicação, ela começou a sentir dores e inflamações nos glúteos. E o tal doutor Leandro indicou antibióticos que ela conseguiu comprar sem receita médica. Esse remédio, ele mandou uma foto pra mim do remédio. Injetava uma injeção. Antibiótico? Antibiótico. Aí eu falei, mas Leandro, como que eu vou comprar isso aqui sem receita? Não, não tem problema. Eu tenho uma farmácia que eu compro, enquanto os meus pacientes precisam, eu mando lá. Me passou o contato da farmácia. Eu liguei, quando eu liguei, me identifiquei que eu era paciente dele. O pessoal falou assim, não, não tem problema. Ele já ligou aqui, falou que só iria ligar. Nós vamos mandar, a sociedade vai mandar o endereço que a gente manda o medicamento. A farmácia então te vendeu pelo telefone sem pedir receita? Sim. Nos lábios, a enfermeira fez dois procedimentos na clínica da região sudoeste. Uma aplicação foi feita pela dona da clínica e o outro procedimento teria sido feito por esta mulher, Marcilane da Silva Espíndola, uma enfermeira que se apresentava como médica, com pós-graduação em dermatologia estética. Na época do procedimento, Marcilane já estava sendo investigada pela polícia civil por exercício ilegal da medicina e estava proibida pela justiça de fazer procedimentos estéticos. A última vez que eu fiz a minha boca foi a Marcilane que fez. Lá na clínica da Luana? Lá na clínica da Luana. Eu tinha marcado com a Luana, aí parece que ela me falou que ia ter um imprevisto, que não poderia ir. Mas que a Marcilane ia fazer pra mim. Marcilane, é aquela mesma que foi presa, que foi investigada? Aquela. Exatamente ela. Não tem dúvida que é aquela mesma pessoa. Eu conversei muito com ela. Marcilane foi presa, já que apesar de proibida pela justiça, continuava aplicando o PMMA. Marcilane começou a ser investigada no ano passado, depois que vários pacientes procuraram a polícia civil para denunciar que ficaram deformados após procedimentos feitos pela falsa médica. Como todas elas tiveram lesões corporais e todas elas nos relataram o mesmo modo desoperante por parte da investigada, na ocasião eu representei na época pela prisão, busca e apreensão, bloqueio de bens e valores e o Poder Judiciário, com exceção da prisão, decretou todas as cautelares. Essa primeira fase da operação aconteceu em agosto, que foi a Operação Salos. Na ocasião, nós cumprimos busca e apreensão na casa da investigada, no consultório que ela estava utilizando lá em Goiânia. O local do consultório não tinha alvará de funcionamento, ela não tinha empresa constituída, ela não tinha especialização em estética, o local era inadequado, estava sujo, estava fora dos padrões mínimos estabelecidos pela vigilância sanitária. Então, ao final de toda essa investigação, em maio desse ano, nós encerramos com indiciamento, indiciamento por lesão corporal leve, grave, gravíssima, exercício legal da medicina, estelionato, injúria. O polimetilmetacrilato é vendido para as clínicas em caixas como essas. Cada seringa tem 3 ml. O médico Rogério Cardoso afirma que em praticamente todos os casos de mortes ou deformações de pacientes, o PMMA foi usado misturado com silicone industrial, óleo mineral e até soro fisiológico. Segundo o médico, essas misturas feitas em clínicas clandestinas é que estão causando tantos problemas. Quando eu abro essa caixa, eu tenho apenas seringas que estão embaladas de forma individual, de forma individual, estéreis e prontas para uso. Aqui eu não vou diluir, não vou mexer, só vou conectar minha cânula e aplicar. Uma dessas clínicas clandestinas funcionava nesse prédio, na região norte de Goiânia. A dona da clínica, Graziele da Silva Barbosa, foi presa depois da morte de uma paciente. Graziele se apresentava como biomédica, apesar de não ter nenhuma formação superior. Ela teria aplicado o PMMA nos glúteos da modelo Aline Maria Ferreira, de 33 anos. Aline, que morava com o marido e os filhos do Distrito Federal, veio à Goiânia para fazer harmonização nos glúteos. E ao voltar para casa, sentiu-se mal e foi levada para o hospital, onde morreu dias depois. A morte da Aline chamou a atenção para uma situação ainda mais grave, o uso de polimetilmetacrilato contrabandeado ou falsificado. No depoimento prestado à polícia, o marido da Aline contou que o PMMA foi diluído em soro, antes de ser aplicado na modelo. Em nota, o laboratório que fabrica o PMMA afirma que o produto usado na Aline era clandestino, fora dos padrões autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O preço baixo é a principal forma usada pelas clínicas clandestinas para atrair clientes. A Aline pagou R$ 3 mil pelo procedimento nos glúteos. Quem admite que usa o PMMA afirma que um procedimento como esse, feito pela modelo, não sairia por menos que R$ 25 mil. R$ 3 mil não paga nem os materiais, muito menos 10% do produto que eu utilizo. As minhas auxiliares, que eu tenho três auxiliares fazendo o procedimento comigo. E imagina o custo operacional que eu tenho na minha clínica. Então seria impossível eu fazer o procedimento por R$ 3 mil. Nem sempre os pacientes têm conhecimento sobre qual produto foi utilizado nos procedimentos feitos nas clínicas. Essa cerimonialista pagou por um procedimento que deveria ser feito com ácido hialurônico, produto que é absorvido pelo organismo. Mas Ana Paula suspeita de que o dentista que fez o procedimento no rosto dela tenha usado o PMMA. Ela conheceu o dentista através das redes sociais. Os problemas começaram meses depois, quando passou a sentir dores e o rosto começou a inchar. Procurei outro profissional, falei que eu queria tirar. Foi ali que eu descobri que ele não tinha colocado hialurônico, que foi o nosso combinado, né? Que ele tinha colocado hidroxidipatita. E mais que eu saí dali bem chateada, porque não foi o nosso combinado. Mas que estava tranquilo, que era um produto que dava para a gente reverter. Era mais difícil, mas dava para a gente reverter. Procurei uma outra profissional. Ela me explicou das causas e que a gente iria fazer um exame para saber realmente o que ele tinha colocado. Foi aí que eu tive a surpresa que ele tinha colocado era PMMA. O dentista Igor Leonardo, que teria feito o procedimento na cerimonialista, chegou a ser preso, suspeito de causar deformações em pacientes. A defesa do dentista nega que ele tenha usado o polimetilmetacrilato no rosto da Ana Paula. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o polimetilmetacrilato deve ser usado para a correção de volume facial e corporal. E a aplicação só deve ser feita por médicos treinados. A enfermeira que reclama de problemas após fazer procedimentos na clínica da região sudoeste de Goiânia, afirma que o PMMA aplicado nos glúteos dela também foi diluído em soro fisiológico. No dia do procedimento, o que você percebeu? Como é que ela utilizou esse material? Como é que ela manuseou esse material? Então, ela fez a diluição do PMMA com soro. A seringa do PMMA? É, no soro. Então, ela usa uma seringa de 50 ml, ela faz a diluição. Então, são 3 ml de PMMA para cada 10 de soro. Então, você viu ela diluir? Vi ela fazendo. O médico Rogério Cardoso, sócio de uma luxuosa clínica em um bairro nobre de Goiânia, alega que já fez milhares de procedimentos usando o PMMA. O doutor Rogério, ele alega que já fez mais de 3 mil procedimentos utilizando o PMMA. Doutor Rogério, aqui essa nota que o CREMEGO, o Conselho Regional de Medicina de Goiás, divulgou após esse caso da Aline, lá de Brasília, dizendo que o PMMA, como já alertamos publicamente, não deve ser usado em procedimentos destinados ao preenchimento de extensas áreas corporais, como na denominada remodelação glútea e em outras partes do corpo e rosto, que são as partes que o senhor utiliza. O que o senhor diria sobre esse pronunciamento do Conselho? Eu respeito o pronunciamento do CREMEGO, mas não concordo. Primeiro, cabe a Anvisa avaliar isso. E a Anvisa, ela entende que o PMMA é um produto seguro e sim, ele pode ser utilizado para correções volumétricas, tanto na face quanto corporal. Imagine um paciente, uma paciente chegando aqui. De um lado, tem um Conselho Regional de Medicina, um Conselho Federal, criticando o produto e o senhor falando que utiliza normalmente. Como é que defende um produto que é condenado por várias entidades? O paciente, a população, ela tem que se preocupar se o produto, ele tem registro na Anvisa, que é o órgão que fiscaliza e regulamenta os produtos utilizados em seres humanos. O Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, o CREMEGO, enfim, qualquer região, a função dele é fiscalizar os médicos. O Conselho Federal de Medicina criticou as decisões dos Conselhos Regionais de Medicina de Goiás e de São Paulo, que pediram para a Anvisa suspender a venda do PMMA no Brasil. O Conselho Federal, ao invés da suspensão da venda, defende que somente profissionais com formação médica possam ter acesso ao polimetilmetacrilato. O Conselho Federal de Medicina, através de nota, informa que os problemas decorrentes do uso do PMMA estão relacionados à utilização por pessoas sem qualificação, que colocam em risco a vida dos pacientes. O cirurgião plástico Fabiano Calisto, que é contra o PMMA, afirma que existem no mercado produtos mais seguros e eficientes que o polimetilmetacrilato. Para grandes volumes, por exemplo, da região glútea, normalmente o que é utilizado é o próprio enxerto de gordura da própria paciente. E na face, normalmente, ou se utiliza-se um enxerto de gordura, ou, por exemplo, o ácido alurônico, que tem a hidroxapatia, tem outros produtos que podem ser utilizados, dependendo da indicação, para a utilização ali na face ou no bumbum. Quem sofre com as sequelas de deformações causadas por procedimentos estéticos feitos em clínicas clandestinas, cobram mais fiscalização por parte das autoridades. A enfermeira, que ficou com deformações, tenta agora encontrar um cirurgião plástico para tentar amenizar os problemas causados pelo uso do PMMA. O produto faz mal, foi mais de mil por cento provado que faz mal, né? Mas eu fiz sabendo o que era o PMMA. Me arrependo? Sim. E eu falo, eu me dispus a falar com você para poder pôr na cabeça que a gente que é mulher, você quer ficar bem. Então, assim, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Mas, gente, pelo amor de Deus, PMMA não. Mas, gente, pelo amor de Deus, PMMA não.